Hello, my name is Tatiana Elizabeth, I am from Vespasiano, Minas Gerais, I am studying English and it's been amazing. Bom, eu conheci o método através de um vídeo, eu não lembro ao certo se foi direto no YouTube, se foi no Facebook, mas o Ronel, ele estava explicando como funciona o método e o vídeo me chamou muita atenção. Então eu resolvi pesquisar mais, procurar saber um pouco mais e decidi me arriscar. Eu digo arriscar porque é um método diferente e eu ainda não tinha ouvido falar do English Experience, mas deu tudo certo, é o meu primeiro contato mesmo com o inglês, eu não cheguei a tentar o método tradicional e eu estou aprendendo bastante e gostando bastante, não só do método em si, mas tem várias estratégias, várias técnicas que são ensinadas e que podem ser úteis para conquistar outros objetivos também. E, bom, a gente às vezes duvida da veracidade de algumas coisas que são oferecidas, né? E no meu caso, algo que surpreendeu bastante é que eu não tinha conseguido concluir, terminar o curso dentro do prazo. E para minha surpresa, depois de confirmar se eu tinha interesse, eles liberaram um novo acesso e agora eu estou tendo a oportunidade de dar continuidade para o curso, né? Algo que eu nem esperava. Então, thank you very much. Obrigado. Obrigado.